Fala galera, e aí curtindo o canal do Leão? Já deu seu like? Pô, dá sua moral aí, se inscreve, dá seu like, diz que tá gostando Pô, eu tava com um probleminha técnico, graças a Deus já tá tudo sanado E vamos voltar, né, retomar aí os trabalhos Pô, agradecer ao Marcos do suporte da Predialnet que me deu uma moral Deixou tudo no stream, que mandar um abração pro meu amigo, pro Tadeu Aguiar Um dos maiores repórter esportivos do Brasil Gente da melhor qualidade, sempre ligado aí no canal do Leão Um abração, você quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo Vá na Rob Mar Automóvel, Strada, Intendente Magalhães, 1185 na Vila Valqueira Ou então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo Vou arrumar um carro especial pra vocês Galera, eu tô aqui, mas tô com uma raiva, tô com uma raiva Acabei de assistir a mais uma derrota do Botafogo Perdeu de 3x1 para o Atlético Goenense, no Engenhão O Botafogo pra mim já era, não tem nem milagre, salva mais Faltam 7 jogos pro Botafogo O Botafogo tem que ganhar 5 e empatar 2 Mas é só assim, vai pegar o Fluminense na próxima partida Tem Palmeiras, tem Grêmio, tem Esporte Mas não vai ganhar de ninguém O time é ridículo, é horroroso Hoje fez 1x0 com o Babi Que já tinha perdido um gol inacreditável Não deu nem comemorou Nem comemorou Dois lances depois, o Atlético Goenense foi lá numa falha Ele fez, empatou E depois o Botafogo completamente perdido O Atlético Goenense chegou 3x1 com uma facilidade inacreditável Vou falar pra vocês o que é o Botafogo de hoje O que é o Botafogo de hoje? Aos 45 minutos do segundo tempo O Botafogo perdendo por 2x1 O Vitor Luiz recebe uma bola No meio campo ali Na bola do meio campo Sozinho Sem nenhum jogador do Atlético Goenense Marcando E com 6 jogadores do Botafogo do lado 6 Sabe o que esse infeliz fez? Ele virou a bola pra ninguém Na lateral esquerda E sabe o que aconteceu? Foi lateral pro Atlético Goenense Na sequência do lance O Atlético Goenense Fez o terceiro gol E nesse terceiro gol Sabe o que aconteceu? O tal do Zé Werdeson Tinha 4 jogadores do Botafogo A bola veio no alto Ele cabeceou a bola Ao invés de cabecear pra frente Pra qualquer um Pros caras que estão do lado O infeliz cabeceou pra trás Aí o tal do Vitor Olek Foi lá, pegou sozinho 3x1 Esse é o retrato do Botafogo Diretoria medíocre que saiu Enterrou o Botafogo Medíocre Troca de técnico toda hora Arrumaram o argentino Bichado O argentino nem assumiu Lambança em cima de lambança Uma diretoria omissa Montaram um time horror Um dos piores times Do que eu já vi jogar no Botafogo Tem jogador que tá no Botafogo Que não é sacanagem não Esses caras não tem vaga Nem em segundo time de pelada Tem jogadores do Botafogo Que dá vontade de dar de mão São ruins demais Ruins demais Ruins demais Inacreditável o que fizeram com o Botafogo Não acredito mais Pra mim já caiu Não vai ganhar 5 jogos de empatador Só se for um milagre Muito grande Pra merecer E milagre pra acontecer Você tem que merecer Não está se planejando Pra segunda divisão O presidente já entregou os pontos O atual O tal do do Cesso Já falou que o Botafogo Vai ter um prejuízo De 100 milhões Por baixo Com o time caindo Pra segunda divisão Botafogo S.A. Já era Que ninguém vai investir Num time de segunda divisão E esse é o retrato Que Atual do Botafogo 18 jogos Em 18 jogos Esse time ganhou uma Porra Inacreditável Em 18 jogos Esse time ganhou uma Em 8 jogos Seguidos No Engenho Perdeu 7 Dentro de casa Perdeu 7 Empatou 1 Tem a segunda pior defesa De todo campeonato Só perde pro Curitiba 48 gols E o Curitiba Ainda vai ficar Porque faltam 7 jogos O Botafogo tem 48 O Curitiba tem 51 O terceiro pior ataque É o pior em tudo É o pior em tudo Vai cair Merecido essa queda Time sem vergonha Diretor sem vergonha Agora uma coisa Que me deixa revoltado Sabe o que é Que isso aí Que a CBF Tinha que fazer Jogador Dirigente Treinador O time foi rebaixado Pra segunda divisão Na outra temporada Esses caras Têm que jogar A segunda divisão Que não jogue Pelo time que rebaixou Mas que pelo menos Dispute a segunda divisão Mas não Aí os caras vão Vão pra primeira Vem um time desses Uma barba dessa aí Que vai subir agora Contrata um Contrata outro E o clube Não tá nem aí Dirigente Filhado um monte de lambança Eu vou postar um vídeo aqui Galera Pedro Raul Esse bonde Esse bonde Que tá aí O Botafogo Tem que pagar 10 milhões de reais Pra esse cara 10 milhões de reais Pra ele Eu vou postar um vídeo agora Explicando pra vocês Então pô Quando eu vi isso Eu fiquei maluco O que que esses caras Fazem com o clube E ninguém vai preso Tá aí ó 3x1 Pro Atlético-Graniense Tem mais 7 jogos 23 pontos Precisa ganhar 5 empatadores Vai ganhar? Só se Deus tiver muito Mas muito 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 Olhando pra gente Valeu galera Dá uma moral aí Compartilha Dá seu like Tamo junto aí Valeu? Fui Deu Tchau Tchau